Mas o sonho tem tanta importância na vida da gente e uma visão apreciativa, ela busca identificar também quais são os nossos sonhos. O que é que nós queremos de um futuro? E não é que a gente vá viver no futuro, mas a gente tem que planejar ele. O futuro existe, sim. A gente sempre diz, ah, o futuro não existe, o que existe é o presente, mas a gente pode planejar ele. E a gente planeja com os nossos sonhos. A gente precisa sonhar o futuro, porque senão a gente acaba deixando de fazer coisas importantes. E vou dar um exemplo bem prático, até um pouco delicado, Isabel. A gente está vivendo todas essas questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas quando tudo isso passar, a gente precisa olhar para quais foram as práticas que já deram certo no passado, para que, enfim, as águas fluíssem melhor, para que tivesse mais dentro da política, quais são as coisas que funcionaram, quais foram as práticas que funcionaram, e olhar para essas coisas e transformar esse futuro baseado nas coisas que já deram certo também. Isso seria um olhar apreciativo, né? Olhar o que aprendemos com essa situação e quais foram as coisas que deram certo, a solidariedade que foi levantada, o que é que funcionou na coordenação de toda essa situação. Eu estou trazendo isso, eu sei que é um assunto delicado, mas é para dar um exemplo de como a gente aplica numa realidade mesmo, que às vezes não é tão boa e que a gente precisa transformar para que o futuro seja sempre melhor.